Quantas vezes nas famílias o pai e a mãe acham, o pai e a mãe pensam que dá tudo para o filho, vai fazer o filho feliz. Não, se meu filho quer um videogame, eu dou, se ele quer um notebook, eu dou, se ele quer um iPhone, eu dou, se ele quer ir para o shopping, eu pago, se ele quer ir para a Disney, eu mando, porque tudo que eu fizer para o meu filho vai fazer ele feliz. E daqui a pouco descobre que o filho está com ansiedade, com depressão, com crise de pânico, com medo disso, com medo daquilo, querendo se matar, cortando a própria pele. Não são as coisas que fazem a pessoa ser feliz, é Cristo. Quem não tem sentido na vida, pode morar em um palácio de ouro, vai ser uma pessoa infeliz? Infeliz. Não pense que encher seus filhos, por exemplo, eu nasci em 1992, eu vi a chegada do celular, eu vi a chegada da internet, eu vi a chegada das televisões, canais pagos, né, parabólica, Sky, tudo isso. Eu vi a chegada dessas coisas. Mas na minha infância, ali nos primeiros anos, não tinha nada disso. O que era que eu brincava com meus amigos? De gude, De empinar a pipa, de ficar correndo pelos matos atrás de cachorro, atrás de passarinho. Pegava um, sei lá, um frutapão, não sei como é que vocês chamam aqui. Um frutapão, botava quatro pedaços de madeira, dizia que era um boi, saia puxando aquele boi. E éramos felizes? Eu não me lembro de, na minha época, nenhuma criança querer se matar. Ou ir para psicólogo, psiquiatra fazer, não. Pelo contrário, tínhamos pouco, mas éramos felizes. Hoje, as pessoas têm tudo e são infelizes. Porque falta o essencial. Porque falta o principal. Lembra de Alice no País das Maravilhas? Essa história que foi feita para crianças, mas que serve para os adultos. Alice se encontrou com um gato. E o gato perguntou, para onde você vai? Ela disse, eu não sei. Eu não sei para onde ir. E o gato respondeu, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Olha o que o gato falou. Nessa hora, o gato foi um teólogo. Não é? O gato responde para Alice, quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Hoje, a humanidade está assim. Não sabe para onde vai. Por isso, toma qualquer atalho. Toma qualquer caminho. Porém, só existe um caminho. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto